Olá, boa noite a todos e todas. É sempre bom ter você com a gente em mais um GC online. A gente está sempre se reunindo aqui nesse tempo. A gente é um GC, né? É importante o pessoal que está participando com a gente saber que nós somos um GC como qualquer outro. Então a gente aqui traz uma reflexão bíblica, explica e aplica a nossa vida. Então você que está participando com a gente, que está chegando agora também, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Eu quero começar orando pela sua vida, pela nossa vida, para que o nosso tempo de GC aqui seja muito precioso. A gente quer também muito inspirar quem está em casa ou quem é líder de GC. Como que eu começo um GC? A gente começa orando, falando com Deus, compartilhando depois uma reflexão e tentando aplicar isso às nossas vidas como um grupo de pessoas que estão buscando se parecer com Jesus. Se você puder, de onde você estiver, feche os seus olhos, por favor, enquanto a gente ora pela sua vida. Pai, nós queremos te exaltar e te bem-dizer. Queremos te agradecer, Pai. Obrigado pelo dom da vida. Muito obrigado pela sua bondade, pela graça do Senhor. Obrigado, Pai, por ter nos alcançado, Pai. Não somente ter nos alcançado, como ter também nos capacitado a te servir, ter nos dado dons, nos chamado ao ministério. Obrigado, Senhor, que nesse dia os nossos corações possam estar inclinados em fazer a sua vontade. a sua vontade, Pai. Que a graça do Senhor, Pai, se derrame não somente sobre nós que estamos aqui, mas sobre cada um que está em casa. Que seja um tempo precioso, né? Que o Senhor nos fortaleça, Pai, nos revigore. Em nome de Jesus. Amém. Raíssa. Amém. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Amém. Amém. Se tentaram matar os teus sonhos Sufocando o seu coração Se lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus Jamais vão morrer Não desista, não pare de lutar Não pare de adorar Levanta teus olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos Recebe a cura Recebe a unção Unção de ousadia Unção de conquista Unção de multiplicação Receba Receba a unção Receba a unção Receba a unção Unção de ousadia Unção de conquista Unção de multiplicação Receba Receba a unção Munção de ousadiar, munção de conquistar, munção de multiplicação Recebe a cura, recebe a unção Munção de ousadiar, munção de conquistar, munção de multiplicação Aleluia, nós te adoramos Jesus, faz tudo o que precisamos Faz tudo o que precisamos Jesus Quando a música esmurece e o resto desaparece Simplesmente a ti me achego Ansiando oferecer Algo de valor Pra abençoar teu coração Quando a música esmurece e o resto desaparece Simplesmente a ti me achego Ansiando oferecer Algo de valor Pra abençoar teu coração Mais que uma canção Eu te darei Pois apenas uma canção Não é o que queres de mim Mais profundo busca, Senhor Do que os olhos podem ver Queres meu coração Estou voltando Estou voltando A essência da adoração E a essência E a essência és tu A essência és tu Jesus Oh, me perdoa Pelo que eu fiz dela Quando a essência és tu A essência és tu A essência és tu Rei de imensurável valor Ninguém pode expressar O quanto é digno Embora eu seja pobre e fraco Tudo que tenho é teu Cada fôlego meu Declare isso Mais que uma canção Eu te darei Pois apenas uma canção Não é o que queres de mim Mais profundo busca, Senhor Do que os olhos podem ver Queres meu coração Estou voltando Estou voltando A essência da adoração E a essência és tu A essência és tu Jesus Oh, me perdoa Pelo que eu fiz dela Quando a essência és tu A essência és tu A essência és tu Jesus Aleluia Aleluia Senhor Senhor, nós te exaltamos Pai Nós te agradecemos Nós te honramos Obrigado 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 Entendermos Bem-vindo Bem-vinda Nós que estamos aqui Já numa caminhada Está aqui o Anderson Raissa E hoje está o Pedro aqui com a gente Seja bem-vindo também Obrigado Bem, a gente vai continuar então Conversando sobre o Sermão da Montanha Como a gente tem conversado Ao longo desses últimos meses A gente sabe que nos três capítulos de Mateus Mateus 5, 6 e 7 A gente conhece como o Sermão da Montanha Uma série de ensinamentos de Jesus De princípios para a nossa vida Que extrapolam a questão da moral e da ética Até mesmo da religião da época A gente já leu várias questões aqui Eu lembro que a gente falou sobre Sobre ser homicida E a gente não é homicida E aí a ideia que Cristo traz é Mas no seu coração Você desejou que alguém morresse E a gente percebe então Que a forma como Cristo está tratando a espiritualidade É no outro patamar Então o Sermão da Montanha está nos ensinando A viver uma espiritualidade muito mais perto De uma humanidade em Cristo Do que de uma moralidade religiosa Então já fica aí então Esse nosso início de hoje aqui Então hoje A lição de hoje é uma piedade sincera A gente vai ler aqui o texto de Mateus capítulo 6 A partir do verso 1 até o verso 4 Mateus 6 A partir do verso 1 até o verso 4 A palavra fala assim Tenham cuidado De não praticarem seus deveres religiosos Em público Afim de serem vistos pelos outros Se vocês agirem assim Se vocês agirem assim Não receberão recompensa Do Pai de vocês Que está no céu Quando você der alguma coisa Alguma pessoa necessitada Não fique contando o que você fez Como os hipócritas Fazem nas sinagogas e nas ruas Eles fazem isso Para serem elogiados pelos outros Eu afirmo a vocês Que isto é verdade Eles já receberam a sua recompensa Mas você Quando ajudar alguma pessoa necessitada Faça isso de tal modo Que nem mesmo o seu amigo mais íntimo Fique sabendo do que você fez Isso deve ficar em segredo E o seu pai Melhor E o seu pai Que vê o que você faz em segredo Lhe dará a recompensa Mateus capítulo 6 A partir do verso 1 O texto começa então Corrigindo uma postura daquela época Os fariseus Os homens religiosos da época Eles costumavam fazer boas ações Afim de que o povo pudesse ver A gente está vendo lá os fariseus orando Levantando as mãos em lugar público Dando esmolas para serem vistos E a lição fala para a gente Que os fariseus Eles utilizavam aquele tripé da religião Que é a caridade, a oração e o jejum Como uma forma de ostentação moral A oração, a caridade e o jejum Não tinha relação nenhuma com Deus Eles não faziam o que faziam Claro, não é todos Mas uma parte esmagadora Não fazia o que fazia em direção a Deus Quando eles faziam o bem Quando oravam, quando jejuavam Tudo tinha a ver com esse desejo De serem vistos Reconhecidos pelos homens E esse era o tripé da religião da época E o que eles faziam Era só uma forma de ostentação Olha só que terrível Você fazer o que você faz Que parece que é para Deus Parece que é uma vida de piedade Mas a gente está fazendo muito mais Para ser visto Para ser aceito Para ser elogiado Enfim Para se tornar um ídolo No final de todas as coisas Eles faziam isso Buscando então essa ostentação moral Buscando aplausos E reconhecimento Então a lição de hoje Já começa assim Sobre uma piedade sincera Pressupondo que existe uma piedade que é falsa Que é justamente A piedade dos fariseus Desses homens religiosos Que faziam coisas que aparentemente Que até eram boas Mas faziam com uma motivação diferente Como que a Raíssa já começa então A entender esse embate de Jesus Tem um embate Nós temos aqui três pessoas participando disso Possivelmente Cristo falando Os seus seguidores ali E um outro grupo ouvindo ali Talvez esses homens que ostentam Que usam da religião para ostentar Eles estão ali ouvindo também Jesus trazendo um outro tipo de ensinamento A gente fala muito sobre isso né O Anderson Sobre o evangelho ser contracultural É uma outra proposta Não tem nada a ver com a religião Existe uma moral e uma ética? Existe Mas não é um moralismo né Como que... Vamos começar com o Anderson Como que você entende já esse embate né Existem homens que fazem o que fazem Fazem coisas boas mas não fazem com a motivação correta Eles fazem para ostentar uma moral Uma religiosidade Fazem para parecer alguma coisa Fazem para serem aplaudidos E na ocasião aqui Raíssa Eram os homens que falavam em nome de Deus Quando a gente fala de piedade sincera Então basicamente como você falou A gente anuncia e pontua que existe então Uma aparência de uma piedade verdadeira né Uma aparência de uma piedade Então quando eu falo dessa aparência A gente fala muito sobre estética E estética ela altera Pelo sim Com o passo dos anos O que a gente define como santo hoje Amanhã a gente vai ter uma observação diferente disso Só que eu observo muito principalmente nessa leitura aí Essa falsa estética da piedade Cobrindo por santidade Então vender uma imagem de santo Era ideal Então assim já que eu não consigo ser santo Já que eu não consigo fazer na altura que eu sou cobrado Eu vou então por uma má veste Eu vou então colocar uma estética de santidade qualquer então É a da piedade É a que ora muito É a que jejua muito É a que vai doar muito Então é aquela que tudo tem que ser vista Então assim eu acho que essa falta mesmo De conseguir ter essa experiência com o divino Uma experiência profunda Então se eu não consigo ter essa experiência com ele Eu vou pela aparência mesmo né E é engraçado Porque te ouvindo falar Eu fico pensando também Que esses homens que viviam dessa estética fraudulenta Eles não somente viviam uma hipocrisia Como eles dificultavam para aqueles que queriam ter acesso a Deus De forma mais simples Por que? Porque eles estabeleciam um parâmetro Qual que é o parâmetro? É fazer como eu faço Só que como eu faço É errado Apesar de ser algo bom A motivação Porque se esses homens lembrassem Olha só O que Deus está falando para o povo Ainda no caminho do deserto até a terra que ele prometeu Esse povo me honra com os seus lábios Mas o coração está distante Quando Deus exorta isso por meio do profeta Isaías Ele está dizendo que o que? Que eu sondo as motivações de vocês Eu sei Rafael Quando é que você está pregando Para que eu seja engrandecido E quando é que você quer fazer o seu nome conhecido Eu sei exatamente quando é que você canta Raíssa Para me adorar E quando você quer só aplausos Esses homens aqui que estão dando esmola Orando Fazendo jejum Tudo que eles estão fazendo Não tem nada a ver com Deus Eles estão fazendo para chamar atenção para eles Então Jesus Meu Deus do céu Jesus está entrando no meio de um sistema religioso perigosíssimo E está dizendo assim Eles são falsos Eles são hipócritas E como é que você Raíssa Já vendo esse embate de Cristo Melhor Esse embate da mensagem de Jesus Com a mensagem que Com o parâmetro que havia sido estabelecido ali Olha Cristo aparece e fala assim Olha isso é falsidade Isso é hipocrisia Isso não glorifica Deus É muito interessante Rafa O significado de hipócrita no grego Significa atuar Morador que atua E é exatamente isso que o Senhor está nos direcionando a não fazer A ser simplesmente atuantes Atores na verdade né Atores Porque na hora que eu vou contribuir Na hora que eu vou exercer um cargo Na hora que eu vou fazer alguma caridade Eu deixo de ser quem eu realmente sou E ali eu começo a fazer uma peça Um teatro É isso que o Senhor está nos exortando Então a hipocrisia então Ela se revela Por Por alguém que está tentando parecer Ou vender uma imagem Do que não é real né É Eu percebo muito hipocrisia Como um ideal já pré-estabelecido né Tipo assim Um ideal Distante Pré-estabelecido E aqueles que Derramam Ou são devotados a elas Eles são São verdadeiros hipócritas né E principalmente a hipocrisia Ela é muito abraçada com a idolatria Então assim Aquele que vive nesse ideal Totalmente distante Ou pré-feito por eles né Está estabelecido por eles Aqueles que vivem nisso Eles são totalmente voltados Para essa idolatria E esses homens da religião aqui Eles estabeleceram um padrão De espiritualidade E santidade Que além de não glorificar a Deus Não permite que o outro Tenha acesso a Deus Porque eles estão dificultando Como se eles fossem Pedágios entre o perdido e Deus Então assim Para eu poder ter acesso a Deus Eu tenho que orar como um fariseu orava Jejuar como um fariseu jejuava Dar esmola como ele dava esmola Só que Deus estava muito mais perto Daquele que não conseguia fazer tudo isso Ou que fazia né E não conseguia alcançar o patamar Pré-estabelecido pelos religiosos Do que propriamente perto dos homens da lei Dos homens da religião Dos homens falsamente espiritualizados né Então aqui gente Jesus ele está criticando Que a gente queira ou não Ele está criticando E como Anderson gosta de falar Ele está denunciando Ele está denunciando Que tem atores né Qualquer né Qualquer né Qualquer lembrança de algo De algo mais contemporâneo É mera coincidência Mas Cristo fala assim Para aquele tempo Olha tem homens que estão atuando Eles não tem relacionamento comigo né Eles são hipócritas Como Raíssa falou aqui Essa palavra hipocrisia Que Cristo utiliza Para caracterizar Essa exibição farisaica É um exibicionismo né Não tem compromisso nenhum com Deus Não tem compromisso nenhum com a verdade Eu não faço o que eu faço Afim de abençoar o outro E glorificar a Deus Eu faço o que eu faço Para que o meu nome Para que eu me torne um parâmetro Para que eu me torne um padrão E é muito esquisito Porque eles estão tentando Ser padrão e parâmetro Utilizando uma Uma atuação Um exibicionismo E eles mesmo Não conseguem alcançar Ou seja Eles estabelecem Que o nível é esse Só que eles não conseguem Chegar aqui né E é engraçado Porque quando Cristo vem Com a sua mensagem Ele vem dizendo assim Não esse nível aqui Não foi eu que coloquei não É em mim Na verdade ele fala assim Sem mim Vocês não podem fazer nada Então esses homens Estão aqui Vivendo uma realidade religiosa né Um falso moralismo E um falso relacionamento Com Deus E eles juram de pé Juntos Que eles tem relacionamento Com Deus de Israel Só que Cristo fala assim Não não Eles são fariseus Eles são hipócritas Não façam o que eles fazem né Ou permitam-se ser sondados Por Deus a fim de que O que vocês forem realizar Parta de uma motivação correta De uma motivação real E em essência Essa palavra revela Essa assunção né De uma identidade falsa Por alguém né Ser hipócrita É perder a identidade Disfarçando-se em algum personagem Ou seja Usar uma máscara Então olha só O que Cristo está falando Aqui naquele contexto Olha não sejam como Os religiosos dessa época Porque eles estão atuando Isso Eles não são reais Isso é um personagem Eles usam máscaras Diante da sua fala Dá para perceber então Que a hipocrisia Ela é uma violência Com a nossa história né Então assim Ela agride Toda a nossa história Porque a gente não consegue Dar sequência A gente tem que romper E abraçar um novo discurso Abraçar uma nova roupagem E que é fora Supra humana né Então a gente percebe Uma humanidade Uma espiritualidade A qual Deus nos cobra a ter E nos convida Na verdade Não nos cobra Nos convida a ter Uma espiritualidade sadia Encarnada Totalmente humana E agora cobra uma espiritualidade Que é tipo assim Fora dos padrões humanos Que é supra humano E que é uma violência Ninguém vai conseguir cumprir Nem os que estão exigindo Então acho que por isso Que eles são obrigados a viver de máscara Porque eles não conseguem cumprir Aqui dali Eles são obrigados a vestir Essa roupagem E principalmente Para com outros É um desserviço completo né E eles estabelecem Um parâmetro E um padrão Que além de eles não conseguirem cumprir Eles não permitem que o outro cumpra também Mas eles Como eles são falsos Eles têm aparência de quem cumpre Para que isso? Para que eles sejam o parâmetro de todos os outros Então parece que esses homens que são falsos Eles estão ok com Deus Mas não estão ok com Deus E aqui é o Deus encarnado falando Olha eles são falsos Eles são falsos E aí A lição de hoje tem como objetivo Nós vivemos no tempo da self Da self Onde nossa rotina diária É marcada pelo registro fotográfico De todas as nossas atividades Tudo que a gente faz A gente vai almoçar A gente tira uma foto Vai jantar Tira uma foto Vai para algum lugar Tira uma foto né Com isso Muitos têm manipulado as imagens Para vender suas boas ações No universo das redes sociais É engraçado Porque O universo das redes sociais Nós falamos sobre isso no ano passado É um universo muito fictício Porque a gente não é o que a gente posta Mas é muito perigoso também O que a gente posta Porque o que a gente posta Pode estar estabelecendo Um parâmetro desumano Enquanto Cristo vem convidando O pobre Convidando o perdido A ter acesso a ele De forma simples Por meio do seu sacrifício Nós estamos aí Pela nossa postagem Pela nossa postura também Nas mídias sociais Estabelecendo que nós Somos às vezes parâmetros né E aí não tem como Não é compatível Ou a gente vai abraçar essa graça Que nos permite ser o que a gente é Sem anular o quão humano A gente é E a gente tem uma transformação Acontecendo em nós Ou a gente vai para um outro campo Que é Aí a gente vai ver Aquelas bizarrices né Então tipo assim Você percebe que às vezes Tem uma foto muito nada a ver Com um versículo bíblico embaixo Parece que é uma busca Por tentar espiritualizar aquilo Que não reflete nada de espiritual né E o oposto também é verdade né Às vezes tem muitas coisas Que a gente julga como carnal Que reflete uma espiritualidade Você vai contemplar uma árvore Vai contemplar o céu né A gente não está postando isso A gente está postando Parece que a gente está A todo tempo Tentando vender uma imagem nossa Que não é redimida Porque a nossa imagem redimida Ela é muito mais humanizada Muito mais aproximada Do trabalho de Jesus E muito mais confiante Nos méritos dele né A gente não está mais assim Ai porque eu Porque eu estou tentando Eu não estou tentando Vender o Por meio das minhas redes sociais Vender o peixe do pastor Rafa Não Ele é homem Eu sou homem Pessoa como qualquer outra pessoa Eu peco Eu falo Eu erro Eu não posso tentar vender Uma ideia daquilo que eu não sou Por quê? Porque a esse é quem eu digo Servir e seguir Ele conhece e sonda o meu coração Ele sabe exatamente Quais as minhas atitudes e ações Que me tornam hipócrita Que me tornam um ator né Já fica ai para você de repente Essa deixa Que para ser líder Não tem que parecer perfeito Tem que parecer gente Porque é somente em pessoas Que a gente consegue perceber O processo de Deus trabalhando né Nesses homens aqui Eles eram ídolos Eles queriam se portar como ídolos E engraçado Lembrei aqui agora Que quando Deus liberta o povo lá do Egito E ele destitui o faraó Faraó ele não somente é o rei do Egito Como ele também é uma divindade Os faraóis eles acreditavam que eram deuses né Divinos né Então quando Deus destitui faraóis Seus cavaleiros Humilha esse esse Deus homem Aqui agora o povo dele Tá tentando voltar com aquela mesma mentalidade de faraó Que é o que? Eles vivem uma espiritualidade tão próxima Uma santidade tão Tão mas tão mas tão alta Que eles são quase que Olhando assim Comparando esses homens da época e Cristo Certamente nós diríamos assim Eles são espirituais Jesus não E é engraçado Porque assim Possivelmente se Jesus estivesse de forma corpórea No nosso meio hoje Nós o julgaríamos como um ímpio Imagina só No meio de um centro religioso Ele fala assim Não façam como eles Não sejam como eles Olha só que desafio pra gente então Perceber que Cristo está Reduzindo esse patamar Dessa religiosidade falsa Hipócrita Reduzindo a vida cristã A vida cristã não tem a sua origem E não tem a sua finalidade Ser vivida numa moral e numa ética religiosa É muito maior do que isso A vida cristã começa com a Com a descoberta de que a vida não é mais minha Quando eu descubro que a minha vida é de Deus Dali a gente vai desencaminhando Desenvolvendo Agora quando eu descubro que Eu tenho que não fumar Não beber Não isso e não aquilo Tudo que eu faço É só pra colocar um tijolinho Nessa imagem que eu estou tentando construir Né? E hoje nessa era que a gente está de marketing social Essa palavra de fazer as coisas no oculto Como é pedido nessa passagem É quase uma utopia né Rafa? Então assim tudo que eu vou fazer hoje Tem que ter uma postagem Tem que ter um check-in Tem que ter uma postagem Então assim fazer algo hoje no secreto Fazer algo com essa intenção sincera Dessa piedade sincera hoje É quase uma utopia Se já era dificuldade nesse tempo Aonde que não sei se a imagem era tão promovida Como que é hoje Como que hoje você tem várias pessoas te seguindo Né? Então você tem essa necessidade Sempre está mostrando quão bom que você é Então parece que existe uma cobrança maior né? E eu lembro de umas aulas no seminário Umas aulas de emissiologia De um dos nossos professores Maisel Rocha Sensacional Maisel E é Numa discussão nossa da turma ali Nós falávamos sobre Alguns missionários que vão pra alguns lugares Eles são os missionários da self Eles vão pra alguns lugares Pegam um grupo de pessoas que estão Que são desprivilegiadas né Que estão marginalizadas Tiram uma foto Posta né A crítica aqui é contra foto? Não A crítica aqui é qual que é a motivação disso? Porque é verdade também que a gente vai realizar boas ações E vai ter que divulgar Para comover outras pessoas a participarem Levantar recursos Levantar recursos né Mas a gente percebe que quase sempre ou muitas vezes A motivação não é uma motivação de que Deus possa ser glorificado De que o outro tem acesso De que mais pessoas possam querer participar também A gente percebe que a geração A nossa geração Ela é muito Fluida No que diz respeito Ela é muito Não tem consistência Então a gente está todo o tempo tentando parecer o que não é Parece que é uma falta de contentamento Ou uma dificuldade de encontrar com quem se é Porque encontrar com quem se é É ter que se abrir para mudança Ou estabelecer que eu não quero mudar É o que Davi fala Vê se é em mim algum caminho mau E se tiver em mim algum caminho mau Por favor Me limpa Me lava Me salva Me purifica Mas aí não Eu vou construindo uma imagem Eu vou construindo E assim Eu construo uma imagem Juntamente com isso Eu construo uma linguagem Eu construo uma forma de me vestir Eu construo uma forma de me portar E aí todas as minhas ações são pensadas E o que que eu sou? Eu sou um robô E sai até também desse campo de que eu construo Existe uma imagem que já é construída pelo sistema É o que o próprio Tete está dizendo aí Sobre que os que oram São quem? Os hipócritas, os friseus Eles estão nas sinagogas Estão na cidade Então os hipócritas eles estão nos templos Os hipócritas eles estão nesses ambientes religiosos Então existe Dentro dos ambientes também religiosos Essa imagem criada de um padrão A qual às vezes a pessoa que chega Às vezes na inocência ou não Depende da pessoa Ela chega, ela cobrada e vê que é padrão E que é desumanizador mesmo E é uma violência A sua própria história E a própria caminhada dessa pessoa Em vez de fazer uma caminhada de santidade Nesse processo todo que você vai nos convidando Nesse processo progressivo Orgânico Que ela vai fazer nessa caminhada cristã A gente vive uma caminhada falsa Então o cristão ele não vive mais pela imagem Na verdade o cristão ele é convidado a viver por verdade Pela verdade que em si é Pela verdade que se acredita Pela verdade que ele ouviu Então ele dá com isso E sem contar que se a gente usar A nossa bondade e misericórdia Pra conseguir marketing e engajamento A gente vai conseguir ali Nossa curtida O nosso aplauso E é somente isso Nós não vamos receber a recompensa que é de Deus Exatamente Porque nós vamos estar dividindo a glória com ele E é temporário né Sim Quem consegue segurar a máscara por muito tempo É aquele negócio né Você quer Eu sou bom? Conviva comigo Mora comigo pra você ver até onde que minha bondade ela vai Você acha que eu sou tão legal assim? E é engraçado Porque é muito melhor Começarmos a viver uma vida cristã A partir do momento que a gente tem Esse encontro com Cristo E essa nossa necessidade de parecer alguma coisa é quebrada Você percebe só que a gente começou a perder um pouco o sentido do que é ser cristão Quando a gente passou a ser muito evangélico Entende esse trocadilho? A gente lá em Antioquia né Não só em Antioquia mas ali em todo ato dos apóstolos Os caras estão sendo chamados de cristãos Semelhantes a Jesus Seguidores imitadores né Por que? Os atos né As motivações A gente foi indo 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 A gente nós chegamos num tempo em que A gente precisa diferenciar que ser evangélico Deveria também fazer menção do que é ser cristão Mas na realidade que a gente vive hoje Eu preciso dizer que as vezes ser evangélico diz muito mais respeito A bolsa de moral e ética que eu carrego e muito menos a quem eu sigo né E seguir Jesus é abdicar da minha auto-imagem É abdicar do que eu tento parecer né Cristo em momento algum nas escrituras Ele tá tentando se promover Tentando falar assim Ai eu sou eu sou eu sou Eu tô até estudando João né E em vários momentos do texto bíblico Cristo fala assim Não é chegado o meu momento ainda Ele não quer se revelar E aí quando você percebe em João capítulo 6 capítulo 7 capítulo 8 capítulo 9 Ele vai falando assim Eu sou o pão da vida Eu sou o pão vivo que desceu do céu Eu sou a porta das ovelhas Eu sou a luz do mundo Eu sou o bom pastor né Parece que chega um momento em que o pai libera para poder falar sobre ele né Mesmo assim também ele é questionado E isso deveria nos trazer paz de que o que O simples fato de nós termos sido alcançados por Cristo E sermos chamados de filhos de Deus ou filhas de Deus Deveria haver um contentamento Mas a gente parece que tem esse São resquícios da queda A gente gosta de parecer Porque traz um pouco de glória para a gente né A gente vai contar o testemunho Nossa mas eu fazia coisas terríveis Eu fazia isso e isso e isso e isso Conta um montão de desgraça E quando vai falar sobre aquele que nos livrou da desgraça A gente quase não fala sobre ele Parece então que toda mudança e tudo que aconteceu É produto da minha força Do que eu fiz, do tanto que eu orei E é engraçado porque nós falamos sobre isso aqui também A gente estabeleceu que tem uma forma certa de orar Estabelecemos que tem uma forma certa de fazer algumas coisas Quando na verdade Cada um está num tempo diferente Num processo diferente Para umas pessoas é perigosíssimo postar uma foto realizando uma boa ação Por que? Porque talvez ela tenha vindo de um lugar Em que as suas motivações falam muito sobre alguém que quer aparecer Para outros não Para outros Deus já está falando assim Você precisa postar Ah não, mas eu não quero aparecer Por isso mesmo que você é a pessoa apta para isso Entendeu? Então assim, não é nem tanto para cá e nem tanto para cá A gente deveria saber assim É porque a gente tem que ter conversas com a gente Conversas com Deus O Deus que habita em cada um de nós É saber qual é a minha motivação O que eu estou pretendendo Quando eu escrevo um texto Quando eu posto uma foto Quando eu realizo uma boa ação O que eu estou tentando fazer com isso? Entendeu? Porque as vezes a gente vai perceber que Não, eu não estou tentando Eu não estou tentando apresentar a Jesus E o perigo as vezes É que mesmo quando a gente estiver tentando apresentar a Jesus A gente tem que saber que Jesus é esse Porque esses homens aqui estão tentando apresentar uma vida com Deus Que não é pré-estabelecida nem pelo próprio Deus Pô Bem, o contexto Jesus nos alerta que os hipócritas Que procuram aplausos dos homens Já receberam o galardão deles E não tem mais o que receber no dia do juízo Precisamos condenar a morte a nossa vaidade Então nós temos que condenar essa nossa vaidade Essa necessidade de ser alguém, de parecer alguém De me promover A gente percebe que nós somos uma geração que se promove demais Que fala muito sobre si E quase sempre dos pontos positivos Quase nunca dos pontos negativos Nós lemos um texto bíblico Apóstolo Paulo os Romanos Falando sobre pecado A gente lê como se a gente não pecasse Eu como pastor Eu vou falar sobre o pecado no púlpito Como se eu não Olha, isso não é minha realidade Eu não peco Eu não peco Bem, nós temos então que condenar a morte A nossa vaidade, o nosso ego Essa é a advertência de Jesus Basta uma simples análise De alguns perfis na rede social Nas redes sociais Para notarmos que caímos Exatamente nos mesmos erros dos fariseus E aí, meu irmão Agora eu quero saber de vocês aqui A lição fala sobre essa simples análise de entrar em uma rede social E, meu Deus do céu, que padrão Nossa, que irmão espiritualizado Nossa, esse irmão é assim com Deus E aí, Anderson? Como é que você Quando você entra em algumas redes sociais Ou quando você mesmo vai postar alguma coisa Como é que você lida com essas informações que você passa, que você recebe? É, eu posso dizer que rola Na minha mente, quando eu estou querendo postar alguma coisa Eu fico tentando ponderar Pô, será que eu estou tentando me exibir muito? Será que eu estou tentando passar? Essa questão muito do... A gente vive num ambiente que alimenta a nossa vaidade Que conduz Ao falar sobre vaidade, falar sobre hipocrisia É nesse sonho a gente falar sempre do terceiro Apontar a vaidade do outro, o outro que é hipócrita Mas, na verdade, quando a gente fala de hipocrisia A gente fala automaticamente Existe uma luz apontada para nós Que vai denunciar que existe uma hipocrisia dentro de nós Às vezes existe dentro da gente essa necessidade de ser vaidoso De se mostrar E de fazer esse culto para si mesmo, né? Fazer um culto para si Mostrar quão bom que você é Quão talento você tem Então, assim, eu tento ao máximo Por exemplo, poxa Quanto de mim eu estou tendo que ir Quanto do narcisismo eu estou tendo que postar só de mim Quanto do outro E é essa luta que vai ter O Rafael falou uma coisa muito interessante sobre esse equilíbrio Eu, por muito tempo Eu, quando eu percebi que você falava muito sobre mim Eu falei assim, beleza, agora eu vou falar zero sobre mim Vou opinar zero, vou falar nada mais Agora eu vou só repostar coisa de gente que já tem falas E comecei muito a me apagar E o próprio Rafael, como meu pastor, ele fica oito e nove anos só Fala um pouco mais da sua história, conte mais um pouco E tipo assim, vamos nesse equilíbrio, nessa tentativa, né? Nem muito para lá e nem muito para cá E engraçado, você tocou num ponto essencial Que a gente precisa realmente ficar atento Porque quando eu me descubro E eu pude ter uma conversa, assim, muito boa com o outro irmão também Essa semana, né? É muito bom a gente ter conversas, assim, humanas, abertas, sabe? E eu falei com ele assim Falei, irmão, eu acho que você num dado momento da sua caminhada Estava se promovendo E ele falou assim, Rafa, eu também percebi isso E por isso eu abandonei 100% do que eu fazia Eu falei, mas você errou Porque quando você estava se promovendo, era você fazendo Quando você abandonou tudo, é você de novo decidindo por você Por que você não se expôs à vontade de Cristo Que iria te trazer esse equilíbrio Para você nem fazer de acordo com o que você queria E nem não fazer como você quer Mas você vai achar esse equilíbrio E te falar assim, tá, não tem problema eu falar sobre mim Não tem problema eu tentar Gente, não tem problema em nós tentarmos inspirar outras pessoas É isso que a gente falou em uma das lições aqui Brilhe a vossa luz diante dos homens Tem que brilhar A gente tem que inspirar pessoas sim Mas nós temos que conduzir pessoas a Jesus Entendeu? Por meio da realidade Se a gente está sendo hipócrita E conduzindo pessoas por meio da hipocrisia A gente não chegou até Cristo E possivelmente essas pessoas também não vão Então é achar esse lugar de equilíbrio Aí a lição fala assim Contudo, a piedade não precisa de exposição Por isso a esmola deve ficar em segredo Tanto dos outros como de nós mesmos O ego pertence à vida do velho homem A nova criatura em Cristo é de imensurável generosidade A piedade cristã não é marcada pela autogratificação Mas pelo sacrifício e abnegação Boas ações realizadas em segredo Deveriam alegrar o nosso coração Pois segundo um dos reformadores Devemos ficar satisfeitos por termos a Deus Como nossa única testemunha A gente tem que ter esse contentamento Saber que algumas das nossas ações Somente Deus vai saber E se Deus sabe Todo mundo que tem que saber sabe em Deus Ok? E aí a lição fala assim Que nós fomos salvos para as boas obras Que Deus preparou de antemão e não o contrário E eu me recordo muito de João Batista Quando Jesus aparece João Batista fala assim Importa que ele cresça Importa que ele cresça E aí o perigo da gente tentar se promover Por meio daquilo que a gente posta, fala, prega e faz É que quando eu tento me promover Eu automaticamente estou destituindo o Cristo do lugar que é dele Quando a minha vaidade grita de forma que eu quero responder a essa vaidade Eu estou arrancando o Cristo do lugar que é dele Quem é que a gente é? Quem é que eu sou? Ah, você é pastor A gente estabeleceu todo um sistema religioso Que segmenta pessoas em grau de importância Que tornam umas modelo, outras não E Cristo vem, embaralhou tudo isso e falou assim Não, 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 não O modelo é aquele que tem no seu coração Uma motivação alinhada com a minha vontade E aí acabou Percebe-se que viver nessa vida falsa mesmo Nesse personagem que a gente está querendo buscar Ele é exaustivo, né? Tipo assim, ele é cansativo Nesse padrão ao qual você mesmo se impôs Ou é cobrado de você E por isso muitas pessoas elas cansam Nessa caminhada cristã Elas passaram a desistir da caminhada cristã Na verdade ela não desistiu da caminhada cristã Ela desistiu de um falso caminho que apresentou para ela Às vezes uma caminhada religiosa Sim E o convite mesmo De Cristo Ele é totalmente antagônico A essa questão da religiosidade Então assim, a religião não se leva até aqui Que eles pensam Olha, eu tenho algo muito mais amplo para você, né? O que eu tenho para você é uma vida E vida com a mudança, né? E o perigo dos homens O perigo das ovelhas E dos homens que eram instruídos Por esses falsos aqui É que eles poderiam Tentar fazer o que esses homens faziam Para ter acesso Ou para ter relacionamento com Deus Só que eles mesmo não tinham relacionamento com Deus Se você bater São vazios Esses homens que davam esmolas Faziam suas orações Jejuavam para ser vistos Eram vazios de Deus Vazios Só que uma multidão Olha só o risco Uma multidão poderia olhar para eles e falar assim Nossa, eu quero ser como eles Eles são cheios, né? Eles são cheios de Deus, né? Olha como ora bem Nossa, irmã de Deus, né? Ela ora uma hora, né? Ai meu Deus do céu Aí quando essas pessoas Vêm à tona os seus erros As suas falhas As pessoas ficam escandalizadas Poxa, como que pode O homem de Deus Dê-se Entregue a esse pecado Ou a essa visibilidade A essa exposição Então eu não sei se isso é didático De Deus Permitir essas exposições Para mostrar nossa limitação Nossa finitude humana Para a gente saber lidar com isso O que a gente mesmo elege Algumas pessoas como Deus Na nossa vida, né? Exatamente isso Somos nós Que por não compreender Que o processo de transformação Da parte de Deus É individual No coração Na vida de cada um Que pegamos algumas pessoas Específicas E tratamos como Superiores às outras Dizendo que a forma Como elas vivem Se portam Pregam e falam É o parâmetro É o padrão E isso é muito perigoso Por quê? Porque se essa pessoa Estiver escondendo A sua humanidade E por consequência As suas mazelas Um passo mais a frente O que nós vamos perceber É uma queda E aí, como é que a gente lida com isso? Nós ficamos decepcionados Por quê? Porque a gente não está pronto A gente, de certa forma A gente gosta da hipocrisia No que diz respeito Eu não estou pronto Para lidar com o pecado do outro Com a confissão do outro Mas eu estou pronto Para poder aceitar o hipócrita Por quê? Porque ele tem uma aparência De piedade, né? Então, a lição de hoje Propõe isso, né? É... Nosso amor aos necessitados É a resposta ao amor de Deus Por nós Nós fomos atraídos pelo amor de Deus Fomos sustentados por esse amor E como discípulos de Cristo Espalhamos esse amor ao mundo De forma gratuita Sem esperar nada Em troca de ninguém De homem algum Como que você Que está participando do GC com a gente Deve aplicar isso A sua vida? Bem, a advertência de Jesus É para que a nossa generosidade Não seja pautada na ostentação Mas na sinceridade de coração Né? Praticamos as boas obras Para que Deus possa ser glorificado E não para ganhar aplausos humanos Praticamos as boas obras Porque fomos salvos E não para sermos salvos Que o Senhor nos dê graça De nós sermos sinceros diante dele Que ele nos dê graça para saber Para a gente poder saber Que ele esquadrinha todo o nosso ser Ele sabe Mesmo que eu esconda de vocês Ele me conhece E mesmo que eu fale muito bem Que eu me porte muito bem Até mesmo se eu tiver um título Ele sabe exatamente quem eu sou Quando ninguém está vendo Quando ninguém está por perto Quando as luzes se apagam Ele sabe o que você é E o que que ele vê? Quando eu realizo uma boa ação E ele sonda o meu coração Qual que é a motivação Que ele percebe em mim? Então a nossa oração Por você que está participando do GC E por nós É para que nós deixemos de ser hipócritas Para que abandonemos a vaidade E para que caminhando em direção a Cristo Nós permitamos que a divindade dele Converse com a nossa humanidade De forma que nós sejamos transformados Dia após dia Até o que? Até sermos perfeitos Nessa caminhada em direção a ele Eu quero orar por você Para que nós possamos encerrar Esse nosso encontro de hoje Pai Obrigado por esse encontro Obrigado por esse texto Que nos convida Desafia o Rafael aqui A não ser hipócrita Obrigado Pai Porque O texto ao mesmo tempo Que me desafia A não viver a hipocrisia Ele me convida também A viver uma vida leve Uma vida onde eu sou aceito Apesar de quem eu sou Dos meus pecados Deus prova o seu amor Para comigo Para conosco Tendo ele me amado E nos amado Quando nós Ainda éramos pecadores Obrigado Pai Por ter nos aceitado Obrigado por estar disposto A realizar uma obra Nas nossas vidas Que não tem a ver Com o tanto que nós Somos performáticos Tem a ver com o tanto Que o Senhor está disposto A nos mudar Em nome de Jesus Amém Que Deus te abençoe Te dê uma semana maravilhosa Até semana que vem Estou voltando Estou voltando A essência da adoração E a essência és Tu A essência és Tu Jesus Oh me perdoa Pelo que eu fiz dela Quando a essência és Tu A essência és Tu A essência és Tu Estou voltando A essência da adoração E a essência és Tu A essência és Tu A essência és Tu